O direito e propriedade, aqui uma formulação expressa da Constituição de 81, direito e propriedade mantém-se em toda plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. Essa é uma questão que vai, digamos assim, manter em todas as Constituições brasileiras, até a Constituição de 1988, que impediu a reforma agrária, que é o estabelecer a necessidade de indenização prévia, e, na verdade, a Constituição, uma outra Constituição prévia e em dinheiro, isso aí inviabilizava a possibilidade da reforma agrária. É um dos graves problemas, porque abole a escravatura e não dá alternativa para os escravos. Quer dizer, no movimento republicano havia setores importantes que defendiam a importância de que a Constituição aprovasse a reforma agrária, exatamente para dar uma alternativa de trabalho para os escravos. Mas isso, naquele momento, a hegemonia dos latifundiários na própria Constituição impediu que isso fosse aprovado.